Agora esse capa lá pelo lado esquerdo, Cláudio D'Alessandro, Passóres, faz o giro, Andrazinho no canto! GOOOOOOOL! Andrazinho pro Internacional! Oito minutos! O Grêmio é quem construía as melhores oportunidades, o Grêmio é quem pressionava quem tinha chances, mas o contra-ataque foi fulminante! Da Alessandro, Sobis e Andrazinho, de primeira, bateu no cantinho de Marcelo Grói! O Inter foi à frente e na primeira real oportunidade já marca o seu gol por todos os ângulos! Andrazinho pra dar vantagem ao time do Falcão, pra explodir o Berarril em vermelho e branco! Inter 1x0! Briga ali com o Andrazinho, faz bom o passe no Hockenbach! Por cima da defesa, bola pra Viçosa, o goleiro saiu! GOOOOOOOL! 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 Júnior Viçosa pro Grêmio! 38 e meio do primeiro tempo, era a terceira chance dele. De novo um branco na zaga do Inter e o Viçosa ganhou do Renan no alto Dessa vez não teve erro, tocou para o fundo do gol depois de um vacilo da zaga colorada Empata o clássico Grenal e tudo começou no lance do Leandro partindo para cima na defesa Júnior Viçosa, mais um gol em Grenal, empatando o clássico no Beira Rio Já no finalzinho desse primeiro tempo para dar outro contorno para esse grande jogo que a gente acompanha aqui Toda a vibração de Júnior Viçosa, tudo a um no clássico, tudo igual no clássico Chama para a tabela, bola no Júnior Viçosa, tentou fazer o giro para Leandro, na área, ele bateu de bico Gol! Leandro para o Grêmio 50 segundos de jogo no segundo tempo e o Leandro recebendo na frente, tabelando e conseguindo a finalização de perna esquerda A perna que não é a preferencial, deu de bico e tudo para vencer o Renan e virar o clássico Grenal no Beira Rio Viçosa e Leandro, o garoto de 17 anos, colocando o Grêmio na frente e levando pavor ao torcedor colorado Vira o Grêmio no Grenal, 2 a 1 o gol vai de Leandro Oscar faz o levantamento, o Inter partindo para o tudo ou nada Andrezinho em desvantagem com o Neuton, rebote do Kleber, boa, finta no Lins, conseguiu levantar na área o desvio de cabeça Gol! Leandro Damião para o Internacional 36 minutos, apagão agora na zaga gremista A vibração aí de Leandro Damião Numa das suas especialidades, o cabeceio A bola do Kleber vem mascada, o Damião consegue tocar de cabeça Ela desvia no jogador do Grêmio e mata o Marcelo Grói Que já estava tocando inclusive nela, né? Mas bateu nas costas do Gilson e entrou O Inter deixa tudo igual no clássico Chega ao 2 a 2 E coloca outro ânimo, né? Para o seu torcedor nesse finalzinho aqui no Beira Rio Eu continuo já sem saber Talvez tenha cansado, Leandro Pode ter pedido para sair Olha lá Lançamento é para a Viçosa de cabeça Ele tentou encobrir Gol! De novo Júnior Viçosa Para o Grêmio Num gol parecidíssimo com o que ele já havia marcado De novo A defesa do Inter para O Viçosa se intromete por entre os zagueiros E o passe do Lúcio É impressionante Vem na cabeça do centroavante Que percebe o goleiro Renan adiantado Coloca por cima 41 no segundo tempo Júnior Viçosa duas vezes ele O Grêmio está na frente Mais uma vez no Grenal Chega a 3 a 2 Chega a 3 a 2 Chega a 3 Chega a 3 Chega a 3